O que a galera gosta, né? Vai nessa! Vai lá, gafanhoto! Vamos nessa aí, galera! Gravando, grafita! O rei das galinhas marcando presença aqui, o Alexandre! Eu quero sentir as palminhas de vocês! Vamos nessa! Lá, lá, eu, eu Lá, lá, eu, eu Já vem do verão, calor do coração A festa vai começar Salva, doce, agita Tua só alegria Eterno, todo e osmar Um, nave, miga, sete Na paz, eu sou tiete Na barra, o farol a brilhar Carnaval, na Bahia Oitava, a mara fria Nunca irei te deixar Meu amor Eu vou Eu vou Abraço do trio elétrico Vou Dançar ao meu toque do agotô Curtindo minha peridade na cor Eu queria Que essa fantasia Que essa fantasia fosse eterna Quem sabe o dia a paz vence a guerra E viver será só o desejar Eu, eu Lá, já Eu, eu, eu Já vem do verão Calou no coração A festa vai começar Carnaval na Bahia Oitava, maravilha Nunca irei te deixar Nunca irei te deixar Que essa fantasia Que essa fantasia A força eterna Quem sabe o dia a paz vence a guerra E viver será só o desejar Eu, eu Lá, já Eu, eu Lá, já Eu, eu Eu vou Abraço do trio elétrico Vou Dançar ao meu toque do agotô Curtindo minha peridade na cor Eu, eu Eu, eu Eu queria Que essa fantasia A força eterna Quem sabe o dia a paz vence a guerra E viver será só o desejar Eu, eu Lá, já 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 Lá, já